Você está brigando? Desculpa Você está muito Você está tudo bem Você está tudo bem Você não será assim? Você está assim O que eu quero conhecer? Eu quero ver Eu conheço Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não queria mais Eu tô plantas Eu não me lembro Eu fiquei sabe Eu tenho que ser Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Tudo bem? Sei... Tudo bem? Tudo bem? Papai, você também tem... Cuidado assim. Como você também cabe nesse? Tchau, tchau.